Oi, eu sou o Diniz Vieira. Todas as noites você vai dormir pensando em vários assuntos, talvez nos seus problemas financeiros, talvez pensando nos perigos do mundo, talvez pensando com quem aquela pessoa que você gosta está naquele momento. Mas e se você dormisse todas as noites, pensando no amor, emitindo ondas de energia de amor direcionadas para uma pessoa específica, a fim de fazer essa pessoa se conectar a você. Isso é possível graças à poderosa lei da atração. Neste exercício, eu te convido a atrair uma pessoa desejada durante o sono através de afirmações e decretos de amor que vão ajudar a construir uma realidade mental, na qual você e esta pessoa são muito felizes e que há apenas amor unindo as mentes e os corações de vocês. Seu papel será apenas ouvir, permitindo que sua mente escute e vibre na frequência do amor verdadeiro. O resto do trabalho você deixa com o universo para que essa pessoa te procure apaixonada e queira afirmar algo sério com você. Antes, eu peço que você expresse gratidão pelo nosso trabalho e para isso basta você clicar no like, deixar um gostei. Quando você deixa um like, você está fazendo com que o YouTube divulgue este conteúdo para outras pessoas que também podem resolver os seus problemas amorosos. E eu lembro que se você quiser ter acesso a técnicas ainda mais aprofundadas para atrair uma pessoa, fazer uma pessoa pensar em você e gostar de você, você precisa clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e conhecer o Método Alfa, o nosso treinamento mental. Escute este áudio durante um ciclo de nove noites. Feche os olhos. Comece pensando nessa pessoa. Quem é a pessoa que você quer atrair esta noite? Para quem você estará direcionando toda a sua vibração de amor enquanto dorme? Repita agora o nome dessa pessoa nove vezes. Agora que você focou o seu pensamento nessa pessoa, escute estas palavras e vá imaginando tudo o que eu for sugerindo. Não importa se o sono chegar. Apenas faça pelo tempo que o seu corpo permitir e com certeza o universo trabalhará em seu favor. Vamos lá. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. tem alguém pensando em você nesta noite. Tem alguém te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. você tem o poder você tem o poder você é um imã de amor você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Eu sou o amor eu dou e recebo o amor nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. enquanto dorme nesta noite essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. a mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama dormindo essa pessoa se apaixona por você e o canal de energia se conecta à energia da pessoa que eu desejo. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. eu sei quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Eu sou dispensado você durma profundamente você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Meu canal de energia se conecta à energia da pessoa que você quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã essa pessoa vai acordar apaixonada por você essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares você é uma poderosa antena enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada eu recebo o amor ilimitado eu sou importante tem alguém pensando em você nesta noite eu tenho o meu amor correspondido tem alguém te desejando nesta noite meu canal de energia se conecta a uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa eu sei que a pessoa eu amo também sua mente se conecta nesta noite a mente dessa pessoa desejada eu sou dispensado eu tenho o meu amor essa pessoa vai pensar em você agora essa pessoa vai te desejar agora você tem o poder você é um imã de amor você você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora você é atraente você atrai todas as pessoas que você deseja você merece viver o amor em suas mais variadas formas nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja enquanto dorme nesta noite essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja a mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor dormindo essa pessoa sente que te ama dormindo essa pessoa se apaixona por você dormindo essa pessoa sonha com você sonha com você os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos eu sou um imã de amor e essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir eu sou um imã de amor eu sou um imã de amor e eu sou um imã de amor Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. O universo me ama e enviando bênçãos amorosas. Tem alguém pensando em você nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Eu sou o seu bem-estar. Eu sou o imã de amor. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que você deseja. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Dormindo, você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida, e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume, aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra, penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela, e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte, e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida, e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume, aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Eu me amo. Eu tenho muito amor na minha vida. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Eu sei que a pessoa que eu amo também me ama. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Meu canal de energia está na melhor vibração do amor. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja, também vai passar a te desejar. Eu sou uma pessoa fácil de amar. Eu sou a vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Minha mente é magnética. Minha mente é magnética. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Eu sou o dispensado. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Meu canal de energia se conecta. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você e enviando bênçãos amorosas todos os dias. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Eu sou o amor. Eu dou e recebo o amor. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Eu sou o imã de amor. Tem alguém pensando em você nesta noite. Minha mente tem um forte poder e sorte de sinais amorosos. Tem alguém te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa e enviando bênçãos amorosas todos os dias. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Eu sou o amor. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Eu tenho muito amor na minha vida. Você deseja e o universo faz acontecer. O universo me coloca na hora certa. Sua mente se conecta nesta noite. A mente dessa pessoa desejada. Minha mente é magnética. Minha mente tem um forte poder. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Eu sei que a pessoa que eu desejo também me deseja. Essa pessoa vai pensar em você agora. Eu recebo amor e limitar. Essa pessoa vai te desejar agora. Eu sou o dispensado. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Eu sou uma pessoa fácil de amar. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Eu me amo. Eu tenho muito amor na minha vida. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. O universo me coloca na hora certa. Eu sou uma pessoa certa. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Eu sou um forte poder e emissor de sinais amorosos. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. Eu recebo amor em direção do corpo da pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Meu canal de energia está na melhor vida. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Eu recebo amor em abundância. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Eu amo e recebo amor. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. Eu sou um imã de amor. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa também me deseja. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Eu tenho o meu amor correspondente. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Eu sou importante. Eu sou indispensável. Eu tenho alguém pensando em você nesta noite. Meu canal de energia está na melhor vibração do amor. Tem alguém te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa. Avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Eu sei que a pessoa que eu desejo também me deseja. Você deseja e o universo faz acontecer. Eu recebo amor ilimitado. Sua mente se conecta nesta noite. A mente dessa pessoa desejada. Eu tenho o meu amor correspondido. Meu canal de energia está na melhor vibração do amor. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Meu canal de energia está na melhor vibração do amor. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente em sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida. E esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra, penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela. E ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja, também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida. E esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite. Tem alguém te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Eu estou atraindo a pessoa perfeita para mim. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Eu sou o imã de amor. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela. E ela vai retribuir. Eu tenho muito amor na minha vida. Nesta noite, alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Eu recebo amor ilimitada. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Meu canal de energia está na melhor vibração do amor. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Eu durmo e recebo amor em abundância. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa no tendo enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Eu sou muito importante. Eu sou muito dispensado. Tem alguém te desejando nesta noite? Meu canal de energia está na melhor vibração do amor. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. E enviando bênçãos amorosas todos os dias. essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. e a mente é magnética. Você deseja e o universo faz acontecer. Eu sei que a pessoa que eu desejo também me deseja. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. que eu desejo e o amor ilimitado. Eu sou importante. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. O meu amor correspondido. Meu canal de energia se conecta à energia da pessoa que eu desejo essa pessoa vai te desejar agora. O universo me ama. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Eu recebo o amor. Eu me amo. Eu tenho e você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Eu amo e recebo o amor. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Eu sou o imã de amor. Nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Também me deseja. Eu sei enquanto dorme nesta noite essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Eu sou indispensável. Eu tenho o meu amor. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. Meu canal de energia se conecta à energia da pessoa. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. com a pessoa serão para o bem-estar. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Eu dou e recebo amor. Quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Eu amo e recebo amor. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse almo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa nutenda enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. tem alguém pensando em você nesta noite. Tem alguém te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. de um universo enviando bênçãos amorosas todos. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa no tempo enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja que o universo faça acontecer. Você deseja sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. deseja. Enquanto dorme nesta noite essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa mantendo enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja que o universo faça acontecer. sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo quando essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa antena enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. minha mente tem um forte poder e sorte você dorme e adoça o coração dessa pessoa também me deseja você dorme e amolece o coração dessa pessoa você deseja e o universo faz acontecer eu tenho o meu amor correspondido sua mente se conecta nesta noite a mente dessa pessoa desejada sua mente te convoca essa pessoa a te procurar o universo e enviá-lo bênçãos amorosas essa pessoa vai pensar em você agora essa pessoa vai te desejar agora eu tenho muito amor na minha vida você tem o poder você é um irmão de amor você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora você é atraente você atrai todas as pessoas que você deseja você merece viver o amor em suas mais variadas formas nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja enquanto essa pessoa vai receber essa pessoa suas mensagens convidando-a para que ela te procure corpo, eu durmo em seu amor e abundância, sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja, a mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor, eu estou atraindo a pessoa perfeita dormindo, essa pessoa sente que te ama, dormindo, essa pessoa se apaixona por você dormindo, essa pessoa sonha com você, os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos também me desejam, essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir, eu sou dispensado, eu tenho o meu amor por ela, nesta noite alguém que você deseja, também vai passar a te desejar, a vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa, quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte, e mais a pessoa desejada capta essa informação, durma profundamente, você dorme e influencia a mente dessa pessoa, quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você, essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida, e esse algo é você, também me ama, eu recebo amor, essa pessoa vai te procurar amanhã, essa pessoa vai acordar apaixonada por você, essa pessoa vai sentir o seu perfume, aonde for, essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares, você é uma poderosa luta, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada, tem alguém pensando em você nesta noite, tem alguém te desejando nesta noite, tem alguém te desejando nesta noite, há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja, essa força poderosa que sai de você, penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente, passe a ser sentido também por essa pessoa, meu canal de energia está na melhor vibração, você dorme e adoça o coração dessa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você deseja e o universo faz acontecer, sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada, sua mente convoga essa pessoa a te procurar, Agora, essa pessoa vai pensar em você agora, essa pessoa vai te desejar agora, você tem o poder, você é um irmão de amor, você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora, você é atraente, você atrai todas as pessoas que você deseja, você merece viver o amor em suas mais variadas formas, nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja, enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure, sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja, eu sou um irmão de amor, a mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor, também me deseja, dormindo essa pessoa sente que te ama, dormindo dormindo essa pessoa se apaixonar por você, dormindo essa pessoa sonha com você, os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos, essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela, e ela vai retribuir, nesta noite, alguém que você deseja, também vai passar a te desejar, a vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa, quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte, e mais a pessoa desejada capta essa informação, durma profundamente, você dorme e influencia a mente dessa pessoa, quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você, essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida, e esse algo é você, essa pessoa vai sentir que algo é você, essa pessoa vai sentir que algo é você, essa pessoa vai te procurar amanhã, essa pessoa vai acordar apaixonada por você, essa pessoa vai sentir o seu perfume, essa pessoa vai sentir o seu perfume, aonde for, essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares, você é uma poderosa nutenda, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada, tem alguém pensando em você nesta noite, tem alguém te desejando nesta noite, há uma força poderosa que você desejada, você é uma pessoa que você desejada, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja, essa força poderosa que sai de você, penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente, passe a ser sentido também por essa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você deseja e o universo faz acontecer, sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada, sua mente convoca essa pessoa a te procurar, essa pessoa vai pensar em você agora, essa pessoa vai pensar em você agora, essa pessoa vai te desejar agora, você tem o poder, você é um imã de amor, você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora, você é um imã de amor, você é um imã de amor, você atrai, você é um imã de amor, você é um imã de amor, você atrai todas as pessoas que você deseja, Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Dormindo, essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Dormindo, você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que há algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume, aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa mantendo, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra, penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você deseja que o universo faça acontecer. Sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso, que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Sercrita muito com você. Dormindo, essa pessoa vai te matizar. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela, e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte, e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida, e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. E eu estou atraindo a pessoa perfeita para mim. Essa pessoa vai sentir o seu perfume, aonde for. Essa pessoa vai ver o seu perfume, aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Eu sei que a pessoa que eu amo, também me ama. Tem alguém pensando em você nesta noite. Tem alguém que te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você, penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente, passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Eu sou a traindo, a pessoa perfeita para mim. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela. E ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja, também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Eu sou, meu canal de energia está na melhor vibração do amor. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte. E mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida. E esse algo é você. Eu sou uma irmã de amor. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa nutricionais. Você é uma poderosa nutricionais. Enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Eu durmo e recebo amor em abundância. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Eu dou e recebo amor. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo. Viajando por sua casa. Avançando pelas ruas. Chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa. Fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adorça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Eu tenho o meu amor correspondido. Você deseja e o universo faz acontecer. E o canal de energia se conecta à energia da pessoa que eu desejo. Sua mente se conecta nesta noite. A mente dessa pessoa desejada. O universo me ama. E enviando bênçãos amorosas. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Eu sou o amor. Essa pessoa vai pensar em você agora. Eu tenho muito amor na minha vida. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um irmão de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. sua mente em sua mente. Você merece viver o amor em sua mente. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. Sua mente em sua mente. Eu tenho muito amor em sua mente. Eu tenho muito amor na minha vida. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama, dormindo essa pessoa se apaixona por você, dormindo essa pessoa sonha com você, os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Eu sou importante. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que há algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa no tendo, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela. E ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja, também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte, e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida. E esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa mantendo, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente, passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Eu sou o amor. Eu dou e recebo o amor. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. e coloca na hora certa com a pessoa certa com a pessoa certa com a pessoa certa com a pessoa certa Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. Minha mente tem um forte poder e sorte a vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Eu recebo amor Quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você Eu sou o amor Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você Estou atraindo a pessoa perfeita para mim Essa pessoa vai te procurar amanhã Essa pessoa vai acordar Eu sou o imã de amor Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares Você é uma poderosa Enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada Tem alguém pensando em você nesta noite Tem alguém te desejando nesta noite Há uma força poderosa fluindo do seu corpo Viajando por sua casa Avançando pelas ruas Chegando até a casa dessa pessoa que você deseja Eu me amo Eu tenho muito amor Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa Eu sou o imã de amor Você dorme e adoça o coração dessa pessoa Você dorme e amolece o coração dessa pessoa Eu sou o imã de amor Eu sou a pessoa Eu sou a pessoa Você deseja e o universo faz acontecer Eu sou o imã de amor 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 Sua mente se conecta nesta noite A mente dessa pessoa desejada Está na melhor vibração do amor Sua mente convoca essa pessoa a te procurar Eu dou o imã de amor Você tem o poder Você é o imã de amor Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora Você é o imã de amor O universo me coloca na hora certa Você é atraente Você atrai todas as pessoas que você deseja Você merece viver o amor em suas mais variadas formas Nesta noite Sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja Eu sou o dispensado Enquanto dorme nesta noite essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor Eu me amo Eu tenho muito amor na minha vida Dormindo essa pessoa sente que te ama Dormindo essa pessoa se apaixona por você O universo me coloca na hora certa Dormindo essa pessoa sonha com você Eu sou o ímã de amor Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos Eu sou o ímã de amor Eu sou o ímã de amor Eu sou o ímã de amor dará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa Quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação Durma profundamente Você dorme e influencia a mente dessa pessoa Quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida, e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume, aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa no tendo, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Eu amo e recebo amor. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você, penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente, passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você dorme e amolece o coração dessa pessoa, você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite, a mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela. E ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja, também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte. E mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida. E esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa mantendo, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. você é uma poderosa. Você é uma poderosa nutenda, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Eu sei que a pessoa que eu amo também me ama. Essa pessoa vai pensar em você agora. Eu sou importante. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Eu sou o amor. Eu dou e recebo o amor. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Eu estou atraindo a pessoa perfeita para mim. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. eu sou importante. Eu sou o imã de amor. Eu sou o imã de amor. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Eu sou o imã de amor. 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 Essa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta a sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela. E ela vai retribuir nesta noite. Alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. e essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Eu estou atraindo a pessoa perfeita para mim. essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Eu sou o ímã de amor. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa motina enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Meu canal de energia se conecta à energia da pessoa que eu estou desejando. Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Eu me amo. Eu tenho muito amor na minha vida. essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Eu sou o ímã de amor. eu sou o ímã de amor. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Eu sei que a pessoa que eu amo também me ama. Você deseja e o universo faz acontecer. Eu sou o importante. Eu sou o indispensável. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Eu durmo e sinto a glória e abundância. Essa pessoa vai pensar em você agora. essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um ímã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Eu sou o indispensável. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. e enviando bênçãos amorosas todos os dias. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. eu me ama e eu tenho muito amor na minha vida. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Eu sou o ímã de amor. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse e esse é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonado por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. você é uma poderosa no tempo, enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. de você. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. a mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa mantenda enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios e cheios de acontecimentos carinhosos. tenho muito amor na minha vida. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. o universo e o universo me coloca na hora certa. Nesta noite, alguém que você deseja também vai passar a te desejar. minha mente tem forte poder e sorte se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. você é uma poderosa no tendo enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. tem alguém o meu amor correspondido. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja que o universo faça acontecer. sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. e enviando bênçãos amorosas todos os dias. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa motina enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. tem alguém pensando em você nesta noite. Tem alguém te desejando nesta noite. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. recebo amor. Eu me amo. Eu tenho muito amor. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Eu amo. essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. também me ama. Eu recebo o amor ilimitado. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. a mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. nesta noite alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Dorme quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa no tempo enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. você deseja e o universo faz acontecer. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. Dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir nesta noite, alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares você é uma poderosa mutina enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. amor essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja que o universo faz acontecer. Eu sou importante. sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. Essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Eu sei que a pessoa que eu desejo também me deseja. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. me enviando bênçãos amorosas todos os dias. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. eu dou e recebo amor. Eu me amo. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Eu amo e recebo amor. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Eu essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume. aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa motel enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite. Tem alguém te desejando nesta noite. Eu amo e recebo amor. Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. tem forte poder e sur de sinais amorosos. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja e o universo faz acontecer. e enviando bênçãos amorosas todos os dias. Sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama. Dormindo essa pessoa se apaixona por você. Dormindo essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite alguém que você deseja também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. amanhã quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Você vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. Essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. você é uma poderosa mutina enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. Tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. Você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja que o universo faz acontecer. sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um imã de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. amor. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. Você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens, convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. A mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo, essa pessoa sente que te ama. Dormindo, essa pessoa se apaixona por você. dormindo, essa pessoa sonha com você. Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. dormindo, pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir. Nesta noite, alguém que você deseje também vai passar a te desejar. A vida dessa pessoa se tornará um espelho, refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa. Quanto mais o seu corpo relaxa, mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação. Durma profundamente. Você dorme e influencia a mente dessa pessoa. Quando despertar amanhã, essa pessoa vai pensar várias vezes em você. Essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você. Essa pessoa vai te procurar amanhã. Essa pessoa vai acordar apaixonada por você. Essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for. essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares. Você é uma poderosa motel enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada. tem alguém pensando em você nesta noite? Tem alguém te desejando nesta noite? Há uma força poderosa fluindo do seu corpo, viajando por sua casa, avançando pelas ruas, chegando até a casa dessa pessoa que você deseja. Essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa, fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa. você dorme e adoça o coração dessa pessoa. Você dorme e amolece o coração dessa pessoa. Você deseja que o universo faça acontecer. sua mente se conecta nesta noite à mente dessa pessoa desejada. Sua mente convoca essa pessoa a te procurar. Essa pessoa vai pensar em você agora. essa pessoa vai te desejar agora. Você tem o poder. Você é um irmão de amor. Você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora. Você é atraente. Você atrai todas as pessoas que você deseja. você merece viver o amor em suas mais variadas formas. Nesta noite, sua mente se transforma em um transmissor de energias de amor em direção da pessoa que você deseja. Enquanto dorme nesta noite, essa pessoa vai receber suas mensagens convidando-a para que ela te procure. Sua mente emite poderosas ondas de amor em direção do corpo dessa pessoa que você deseja. amor amor de Eu sei que a mente dessa pessoa se transforma em um receptor poderoso que capta sua vibração de amor. Dormindo essa pessoa sente que te ama Dormindo essa pessoa se apaixona por você Dormindo essa pessoa sonha com você Os sonhos serão felizes e cheios de acontecimentos carinhosos. Essa pessoa dorme e recebe a onda vibracional do seu amor por ela e ela vai retribuir nesta noite alguém que você deseja também vai passar a te desejar a vida dessa pessoa se tornará um espelho refletindo todos os sentimentos que você emite em direção dessa pessoa quanto quanto mais o seu corpo relaxa mais o sinal do amor emitido fica forte e mais a pessoa desejada capta essa informação eu recebo o amor e limitar durma profundamente você dorme e influencia a mente dessa pessoa quando despertar amanhã essa pessoa vai pensar várias vezes em você essa pessoa vai sentir que algo falta em sua vida e esse algo é você essa pessoa vai te procurar amanhã essa pessoa vai acordar apaixonada por você essa pessoa vai sentir o seu perfume aonde for essa pessoa vai ver o seu nome escrito em todos os lugares você é uma poderosa no tendo enviando sinais de amor em direção da pessoa desejada eu sei que a pessoa que eu amo também tem alguém pensando em você nesta noite eu sou importante eu sou tem alguém te desejando nesta noite há uma força poderosa fluindo do seu corpo viajando por sua casa avançando pelas ruas chegando até a casa dessa pessoa que você deseja essa força poderosa que sai de você penetra a mente e o coração dessa pessoa fazendo com que todo o amor que você sente passe a ser sentido também por essa pessoa você dorme e adoça o coração dessa pessoa você dorme e amolece o coração dessa pessoa você deseja e o universo faz acontecer e o universo faz sua mente se conecta nesta noite a mente dessa pessoa desejada eu recebo amor sua mente convoca essa pessoa a te procurar eu tenho meu amor correspondido essa pessoa vai pensar em você agora essa pessoa vai te desejar agora você tem o poder você é um irmão de amor você magnetiza e aproxima essa pessoa de você exatamente agora você é atraente você atrai todas as pessoas que você deseja você merece viver o amor em suas mais variadas formas uma pessoa certa para meu bem estar eu sou um irmão de amor minha mente é magnética minha mente tem um forte poder e sorte sinais amorosos